Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre dispositivos inalatórios que são utilizados no tratamento da asma, tanto das crises de asma como do controle da asma. Esses dispositivos têm que ser usados corretamente, pois é com isso que nós obtemos o controle das crises de asma. Existem diversos dispositivos hoje, diversos modelos que podem ser usados para o tratamento da asma. Existem dispositivos como em spray, que é o Ironizer, existem dispositivos em cápsula, onde nós utilizamos a cápsula, eu vou ensinar adequadamente como é cada um, existem dispositivos de pó seco, como o TurboHaler, outros dispositivos como o Respimate e em discos. Pessoal, vamos começar com o aparelhinho do spray. Por exemplo, a medicação de salbutamol, que é utilizada para a crise de asma. Ela é disponibilizada hoje no posto de saúde, gratuitamente. Ela vem com uma tampinha, é necessário tirar essa tampinha, é necessário chacoalhar o medicamento para misturar a medicação com o pó, com o propelente e fazer uma respiração adequada. Como que é essa respiração? Eu vou soltar todo o ar, colocar a minha boca em volta daqui, apertar o medicamento, puxar e segurar por 10 segundos. Vamos fazer? Tirei a tampinha, chacoalhei, soltei o ar, coloquei na boca. Segurei o ar com a medicação por 10 segundos. Importante, não pode morder, não posso assoprar, não posso também puxar o ar e soltar como um cigarro, tá? Todas essas são maneiras erradas de usar esse dispositivo. Somente a primeira maneira que é correta. Chacoalha, aperta, puxa como se fosse um aspirador de pó, como se fosse puxar um canudinho de refrigerante. Segure o ar no peito por 10 segundos, solta e depois, atenção pessoal, enxágua em a boca. Vai na torneira, bochecho de água e gospe. Não precise escovar os dentes, basta um bochecho com água, porque essas medicações podem conter corticoide, que deposita na boca, na mucosa oral, causando doenças como o sapinho, que é a amonilíase. Então, essa é a técnica para os diversos dispositivos em spray. Existem tanto medicações broncodilatadoras, como o salbutamol, como corticoides inalatórios nessa forma de tratamento. É uma forma de tratamento muito interessante e que pode ser utilizada na criança, desde bebezinho até crianças maiores, com esse dispositivo, que é o espaçador com a máscara. O espaçador com a máscara tem tanto para o tamanho de bebê, quanto máscaras para tamanhos de crianças maiores. A técnica é a mesma. Neste local do orifício, eu vou colocar a bombinha, o spray sem a tampinha, chacoalhar, conectar a máscara no rosto da criança, apertar e respirar dez vezes aqui dentro. Inspirar e expirar aqui dentro, com a criança. É um método muito eficaz, rápido, que substitui a inalação, o nosso aerosol. Enquanto o aerosol, a inalação demora em torno de 15, 20 minutos, dependendo de quanto de soro você coloca, esse dispositivo com o spray demora 5 a 10 segundos no máximo. Então, é um tratamento muito eficaz, que pode ser usado em crianças com ásimo. Depois, podemos fazer, importante, a higienização desse dispositivo. A máscara, você pode passar um paninho com álcool, mas o sistema da câmara, você tem que higienizar somente uma vez por mês, ou a cada dois meses. Tem uma válvula que não pode ficar retirando, tá? Então, na limpeza, você pode colocar uma bacia com água, três gotinhas de detergente, mergulha ele dentro dela, lava, e põe para secar em cima de um paninho. Depois, monta. Importante, pessoal, depois que você lava, tem que dispensar umas doses do medicamento aqui dentro. Então, você coloca de novo, faz o circuito ficar fechado, e dispara algumas vezes o medicamento aqui dentro, para que o medicamento grude na parede depois de lavado, para que essa medicação grude, e a próxima que você aplicar vá para a máscara e para o pulmão da criança. Se tiverem dúvidas, no meu site tem explicações e desenhos também de como se utilizar esse tipo de dispositivo. O outro dispositivo é a cápsula. Existem diversos medicamentos que usam cápsula, principalmente corticoides inalatórios e brontodilatadores. São vários os modelos, geralmente abre, coloca a cápsula dentro do orifício, você coloca a cápsula, tem um sistema de furar a cápsula, um botãozinho que fura a cápsula, e a respiração é semelhante para todos. Eu solto o ar, coloco o pulso, mantenho a boca fechada por 10 segundos, solto o ar e enxago a boca. Esses dispositivos são interessantes, porque você pode abrir e ver se o pó da medicação já acabou. Se ainda tiver medicação, você pode repetir o processo quantas vezes for necessário. O dispositivo de Turbo Rayler é um sistema em que você, geralmente, vem fechado, você tira a tampa, depois que eu tirei, eu vou girar para a direita, girar para a esquerda, quando você ouvir o clique, é o momento de fazer a respiração. Solto o ar, conecta aqui, faz uma puxada profunda, uma inspiração profunda, segura por 10 segundos, e depois solta. Ok? Não esqueçam de lavar a boca após. Essa medicação é uma medicação nova, liberada para a asma, que é o Respimate. A técnica é um pouquinho diferente. Os pacientes que utilizarem, é importante levar para o seu alergista, o pneumologista, para que ele te ensine a fazer. Tem uma quantidade, para você saber se está acabando ou não, e você faz um giro, aperta, tem um botãozinho aqui na frente, que você aperta, e sai uma névoa, essa medicação. Essa névoa você vai puxar. Então, novamente, viro, aperto na minha boca, segura por 10 segundos, e solta. Ok? Esse é um outro modelo, também de cápsula, que você coloca a cápsula aqui, e cura na lateral, e puxa também. E o Discos, por fim, é uma medicação combinada de corticoide inalatório, com broncodilatador, em que você também tem um contador de doses, como que eu uso este? Ele vem, com um lugarzinho, um buraquinho, onde eu coloco o dedo, e eu puxo. Na hora que eu puxo, ele destrava o medicamento, e uma setinha aqui, eu abaixo, que libera a dose. Quando eu liberei a dose, eu vou puxar o ar, através desse bocal roxo. Segura os 10 segundos, solto, e foi feita a medicação. Fecho desta forma. Mais uma vez. Puxo, libero a medicação, abaixando esse botão, e faço a inspiração profunda, através desse bocal roxo. Qualquer dúvida, me chame aí no canal, eu vou tentar responder a todos. Muito obrigada.